E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal Yoven Games Dessa vez trazendo o episódio 26 da série de Eutruc Simulator 2 Brasil Que é um mapa EAA Splando América Estamos no 26º episódio Estamos novamente no caminhão da Scania Um caminhão azul, um caminhão top Tudo bem Essa viagem será de painéis de resserragem de 34 toneladas O destino será a vitória da conquista, Stalkers A renda será de 6.892 euros Tudo bem Vamos lá, vamos voltar para o golpite Eu espero que a viagem seja tudo orquíla Tudo bem, vamos lá Vamos sair da cidade Vamos ver no mapa Vamos sair de Belo Horizonte Vamos destino a vitória da conquista na Bahia Pode ser a Bahia, tudo bem Vamos lá, já sem mapa aqui Sem interação no mapa, tudo bem Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Cada vez que o nome do canal Yoven Games rola assados Aproveita e siga no Instagram Arroba canal E ao ver na descrição o seu vídeo E nós nos conformamos o 2006 Minecraft e Minecraft Indie Entre os jogos Sempre às 9 e às 7 da noite Vamos lá Vamos sair da cidade De Belo Horizonte Mais uma vez Vamos lá Espero que não sejam tão acedentes Vamos lá E ver se está mudando a câmera Fica batido Fica bem tateado Lá vamos virar a esquerda Pegar outra estrada Direta a estrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o mesmo lugar que eu já capotei Pamião Mesmo lugar no episódio anterior Não sei o episódio É o episódio futuro Tô 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 Lá Tô 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 a multis e excesso de velocidade, assim é mesmo. não vai tá faltando quilômetros daqui a pouco já tá restando 766 quilômetros vai ter muita viagem demorada muito grande a viagem assim bem bem enorme eu espero que a viagem seja bem mais rápida sem antes do prazo normal são os sinalês são as placas são totalmente brasileiras não importa o que do europeu são sempre sem brasileiras maiores são europeus nem aproveita a segurar o máximo fora fora não tem efeitos de 100 nem nada disso eu tô que só só eu tô a Vale, vale, vale Nossa, todos os potes padrões brasileiros, acontece no Brasil, a maioria são de potes, a maioria, pouca maioria são subterrâneas, na Europa não tem nenhum potes na cidade, acontece isso na Europa, não tem quase nada de potes nas cidades europeus, só uma invenção que seja mais seguro, já falta menos energia nas cidades europeias, ou seja, Paris, entre outros. Só o papo da viagem, acabou o papo, vamos chegar aí para Parueba, já não vi, já, já já fui algumas vezes, a ver, já foi o que vocês, é, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lá vamos pegar a estrada para a esquerda, vamos lá, pegar a estrada. Daqui um dia eu vou viajar em Vitória da Conquista, da Bahia, não sei, não sei ainda, se pretendo não tiver, não sei, só mudar de ideia, uma experiência de viajar na Vitória da Conquista. Posso ver que não é a praia, vou ver que não é a praia ou que é a praia. Só uma única viagem, não vamos ir nada disso na RJ não. Não fomos ir ao RJ mais uma vez. Ainda os planos não acabou, pretendo ir novamente no Nordeste, para o que vem. Eu já surpreendei viajando em outra cidade do Nordeste, vamos surpreender ano que vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, está diminuindo a velocidade. Nossa, fica mais lenta. Vai estar afastando aqui, não está afastando. 453. Boa. Não está muito longe, não. Não está bem perto. Até a pouquinho eu chego em poucas horas. Lá. 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 Nossa, a velocidade está bem, muito devagar. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na velocidade rápida. Tudo bem. Boa. Lá. 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 Boa. Lá. 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 velocidade foi altíssima nossa velocidade no máximo 120 a mais de 120 gramas por hora e a nota de noite chamando ferro não não cara não nossa 495 a não cara não 494 vai demorar mais para chegar olá boa eu espero que não seja só no meu bem vamos correr ao máximo se puder já na uba descoberta outra cidade é uma leve batida e nós está por cima no azul nossa do céu perto do azul tá com sono quase o motor está cansado 400 quilômetros nossa mil quilômetros de viagem é muito desativa e aí tá vamos voltar de novo Nossa agora está tarde é escuro Jesus Olá, vamos acender as luzes, a noiva está muito escuro, fica boa de noite, vamos tentar segurança na rodovia, está bem perigoso à noite, estamos na rodovia 122, daqui a pouco que eu chego mais rápido, vou tentar mais se puder, nossa está bem tranquilo a rodovia, bem tranquilo, vamos ver aqui, restando 10 horas, não tem tanto tempo assim, não tem tempo, ah não, não tem nem tempo, passe, tudo bem, não velho, vamos lá, ah não, tem nada, desculpa, eu, a gente está tocando a música, vamos lá, voltar aqui, tá bom, vamos no i somewhere, escucha no i, ah, ah, hey, ah, 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 no i until now, ah, ah, i not, ah, 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 uncomfortable, Vou fazer a passagem limpa, a passagem limpa, vou lá. Nossa, só está como buraco, não velho. Nossa, nunca vi esses buracos aqui. Já acabou os buracos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa. Eu não sei o que está falando, eu vou ficar sem áudio e eu vou voltar falando de novo. Eu não sei o que está falando, eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio. Eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio. Eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio. Eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio. Eu vou ficar sem áudio e eu vou ficar sem áudio. 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 Boop, boop. Boop, boop. 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 Nosso perigo da estrada quando o motor está com sono é muito perigoso, extremamente perigoso A estrada, tenha muito cuidado, já estamos por cima do solo, o motorista já está bem acima do solo Vamos aproximar as salinas, vamos tentar procurar um sono Não cara, cato quase, não cara Vamos aproximar, boa Salinas, espera para 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 Vamos dar ré Vamos lá, vamos ir para o sono, fica tempo, vamos lá, galera, está faltando, 7 horas, tudo bem? Vamos ver, está faltando, 245 quilômetros, tudo bem, vamos lá, vamos chegar ao sono, uma, 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 para, 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 para Ah não velho Não tem não Vamos tentar outro solo Outro solo para descansar Nossa do céu Volta, 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 volta Não, está complicado Nossa, está bem complicado Descansar o motorista Não deu nada Vamos tentar a oficina Talvez consiga descansar de bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que? Ué, isso é nó? Já dá o... Ué! Vamos lá Vamos lá Nossa do céu, tá difícil Senhora, tá difícil Eu vou parar o vídeo pra não gastar tempo Quando voltar, a gente volta Bom galera, conseguimos Conseguimos um espaço pra descansar o caminhão Vamos lá, vamos descansar Nossa, complicado Pra tentar achar Nossa do céu, ah não Ah não Ah não Zero minado Ah não velho, 238 Não Ah não cara Não cara Não cara, não tá adiantado Salinas Salinas Vamos ver no mapa Vamos lá Salinas não vai adiantar não Vamos lá o enter Vamos lá Ah não velho Ah não velho Não velho, tá adiantando Não Ah não cara Não tá adiantando, ah não cara Espero que, espero que não vou demorar muito não Vou tentar ser a massa Eu vou fazer os cortes novamente do vídeo Eu vou voltar quando voltar A gente volta Bom galera, já estamos quase chegando A vitória conquista A viagem foi longa, mas Com consolo, mas vamos chegar Muito tarde Com muitas multas Tudo bem Voltei aqui, bom demais Cala Cala Segura Boa Cala Boa Para, para, para Para Deu Boa Boa Ah não velho de novo Não Não to acreditando Boa, boa Acredita, boa BoaDu Boa Boa Vamos lá, porra, acredita, vai, vai, ah não, o caminhão travou, ah não, Fede, vamos lá, vamos lá, custar 204 euros, tudo bem, está quase, quase pertinho da, do destino, nossa, mas vamos terminar muito tarde, ah não, velho, não deu certo não, vamos lá, vamos cancelar a viagem, nossa, não deu certo não, esperando o automotorista, tudo bem, nossa, a viagem foi muito ruim, tudo bem, olá, bom pessoal, a viagem não conseguimos terminar não, primeira vez que não conseguimos terminar, quase foi o meio da viagem, tudo bem, tudo bem, bom pessoal, espero que eu tenha gostado desse vídeo, deixe só nos comentários se você gostou do episódio 26 da série de Eutrox 82 Brasil, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho nas notificações, beijo e até o próximo vídeo, fui!